Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá tudo igual, pronto. Mas já agradeço, sinceramente, você de trazer essa recordação e só espero que você não mude nada, continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada, o povo gosta de você como você é, não sei como é, é um jeito, é igual a mim, precisam falar assim, você não tem carisma, você quer carisma, não sei, não aprende na escola, é carisma, é inexplicável, é como você, o pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. É difícil dizer também que nós sentimos honrado e cunhar esse selo, que afinal de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender, é uma realidade, tá no sangue, tá na tua simpatia, no teu sorriso característico e assim sendo nada como em vida e mortalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mas sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão, porque eu simpatizo com você, porque eu não sei, porque eu não sei.